E o Gandhi, um pacifista indiano, que todos nós já ouvimos falar, ele dizia o seguinte. Se se perderem todos os livros sagrados da humanidade, e só restasse o sermão da montanha, nada teria sido perdido. E nós concordamos bem com ele. Não é? Porque se a gente seguir só o sermão da montanha, está pronto. Então, essa é uma parte que Kardec buscou em Mateus, capítulo 6, e ele escolheu alguns versículos. Ele escolheu do 21, do 19 ao 21, e depois do 25 ao 31. Trouxe para o Evangelho segundo o Espiritismo e comentou essa passagem. E nós aqui vamos, então, refletir sobre isso que ele nos trouxe no item 6 do capítulo 25 do Evangelho. E quando ele começa, o primeiro versículo que ele coloca no item 6, é o 19. E eu trouxe, porque eu resolvi que para nós seria muito melhor se a gente visse e ouvisse. Para que a gente pudesse compreender mais, e que realmente a reflexão da noite de hoje fosse muito proveitosa para a nossa vida. Ele fala assim, Ele fala assim, Não queirás entesourar para vós tesouros na terra. Aqui não. Onde a ferrugem e a praça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourar para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não os desenterram nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. É isso que ele nos diz no primeiro versículo. Ele falou, por exemplo, não preocupar com amealhar tesouros materiais aqui. Ele falou que nós preocupássemos em guardar os nossos tesouros em outro lugar que não fosse aqui. Mas de outro lugar, no céu, quando ele fala, nós não podemos guardar lá os tesouros materiais. Que consomem de cobiça a nossa sociedade. Ele fala, lá só dá para a gente colocar os bens espirituais. Que são os verdadeiros tesouros que nós podemos juntar aqui na terra. Porque nós estamos de passagem por aqui. A gente não demora. E quando a gente for sair daqui, para ir embora, voltar para o nosso lar verdadeiro, a gente não leva nada disso. Fica tudo aqui. Então, essa preocupação com o dia de amanhã, com o que nós vamos comer, essa preocupação, ela nos traz aflição, angústia, ansiedade de esperar pelo dia de amanhã. Porque é incerto para nós. Mas ele falou que não é para a gente cuidar disso. Os cuidados nossos têm que ser com outra coisa. Com a aquisição dos bens materiais. Estes sim, para nós, são imprescindíveis. E eles deverão estar na nossa bagagem, no retorno ao mundo espiritual. Lá nós não vamos precisar da casa, daqui, do carro, daqui, nada. Lá nós vamos precisar dos tesouros espirituais. Que é esse que nós precisamos guardar. E ele fala o seguinte para nós. Nós precisamos, na correria que nós fazemos para manter a nossa sobrevivência aqui na Terra, nós corremos demais e esquecemos do mais importante. Nas grandes cidades, especialmente, os homens se desdobram para dar conta das suas obrigações materiais e se manter e manter a família. Então, é uma correria. Nós não temos tempo. Eu não vou na casa de um porque eu não tenho tempo. Do outro também não. E às vezes de vir aqui, também não. Porque, olha, se a gente estivesse priorizando o nosso tempo para as coisas espirituais, este auditório estaria mais cheio de encarnados. Mas os desencarnados enchem o nosso local. E nos ouvem com atenção, recebendo os ensinamentos de Jesus. Então, nós corremos muito atrás daquilo que é supérfluo. Mas Jesus nos chamou atenção para que nós não cuidemos apenas dos nossos interesses materiais. Esse é a traça consome. O ladrão rouba. E a ferrugem corrói. Então, nós não precisamos ficar preocupados com o dia de amanhã. Porque isso fica por conta dele. Nós temos que cuidar para ter. Ele falou para nós lá, ó. Não queirais entesourar para vós tesouros na terra. Mas fora daqui. Por quê? Porque na terra, se nós formos aneliar os tesouros da terra, eles são todos transitórios. Quando a gente for, eles ficam aqui. Os outros, não. É uma aquisição para sempre. Então, por isso, ele nos chamou a atenção para isso. E o que são essas riquezas espirituais que são eternas? As virtudes que nós conquistamos. O bem que nós podemos fazer ao próximo. As amizades que nós construímos. Aqui. A sabedoria que nós adquirimos. E o serviço que nós podemos prestar ao próximo. Essas são as riquezas espirituais. E são essas que nós temos que conservar. Porque ele nos chamou a atenção para o seguinte, no final do versículo. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Porque nós temos o pensamento e a nossa atenção voltado para aquilo que é mais importante para nós. Se for o dinheiro, nós vamos estar sempre correndo atrás e sempre pensando. E quanto mais temos, mais nós queremos ter. Porque nós também temos medo daquilo acabar. Porque a gente lida com o material. É perecível. De uma hora para a outra nós podemos perder. A história do pai batalhar todo o tempo, querendo amealhar esses tesouros para deixar para os filhos. Ele não vive a vida com os filhos, pensando sempre no futuro. E o futuro não chegou. Não chegou. Então, nós não temos que preocupar com isto. Porque se os nossos filhos tiverem que se beneficiar do dinheiro que nós temos, se eles puderem, se for bom para eles, eles vão ter. Mas se for, ele não vai ter. Ele acaba com ele de alguma forma. Então, essa não é a riqueza que nós devemos deixar para ele. Porque isso não é o mais importante. Então, por isso que ele fala. Onde está o tesouro, o teu tesouro está o seu coração. Ali está o nosso sentimento. Ali está o nosso pensamento. E a partir do nosso pensamento, nascem as nossas ações. Se elas estiverem alicerçadas nos tesouros espirituais, elas vão nos beneficiar, beneficiar o outro e beneficiar o planeta. Senão, não. Então, o nosso tesouro tem que ser aquele que permanece. Porque aí o nosso coração vai estar lá. A nossa preocupação é lá. Por isso que ele alertou. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Ele não quer que nós tenhamos o coração e a nossa atenção voltados para os bens materiais. Nem para esta vida material. Nós precisamos do material, porque nós somos matéria. Mas sempre pensando que o primordial na nossa vida não é o material. Nós viemos aqui, não foi para fazer isso. Ele nos deu mais uma oportunidade de crescimento. E nós viemos. É a providência divina, é o amor dele por todos nós, que nos garante este privilégio de vir aqui quantas vezes forem necessárias para que nós possamos aprender, crescer, evoluir e voltar para ele. Estar mais próximo do nosso pai. Então, nós temos que cuidar aonde está este tesouro. E ele continua no próximo versículo. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto a vossa vida, pelo que há vez de comer, ou pelo que há vez de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Então, isso aqui não é. Ele não quer que a gente se preocupe com isso aqui. Porque este é o supérfluo, mas é o que nós mais importamos. Mas nós precisamos inverter essa situação. De dar maior importância ao ser do que ao ter. Porque se nós dermos importância ao ser, nós vamos sair daqui com certeza mais abenuídos. Mas para o ter, não. O ter não me acompanha para onde eu vou. Para a nossa viagem para o mundo espiritual, que é a coisa, a única coisa que nós temos certeza aqui na Terra. Porque amanhã nós já temos um planejamento. Mas nós não sabemos se nós vamos comprar. Nós não sabemos que dia que a gente vai partir. Então nós temos que cuidar de tudo isso. E ele está te dizendo. Não fique ansioso pela manhã. E ele coloca assim. Isso, ele está se referindo a nossa preocupação sempre pelo nosso futuro. Será que eu vou ter? Mas eu não sei nem se eu tenho futuro. Então nós temos que viver o dia de hoje. O presente. Porque se a gente deixar passar, não ficar pensando no dia de amanhã, nós não vamos viver e ter o aprendizagem, e ter a aprendizagem que o hoje nos proporciona. Ela passa, daqui a pouco ela é passada. Nós temos que aproveitar o presente. O futuro, ele está falando que ele vai prover. E ele não fica só nisso, não. Ele nos coloca que essa preocupação é desnecessária. É uma ocupação que nós temos antes da hora. Nós vamos preocupar com o amanhã, só quando chegar. Nós temos que viver o hoje, confiando na providência dele. Ele falou. E aí, ele também para por aí. O próximo versículo, ele fala assim. Ele dá dois exemplos daquilo que ele está nos ensinando. Dois exemplos belíssimos. Que nós não vamos esquecer. Ele fala o seguinte. Olhai para as aves do céu que não semeiam nem ceifam. Nem a juntam em celeiros o que ela tem que comer amanhã. Ele vai lá e come na hora que ele tiver fome. Ele não junta. O vosso Pai Celestial as alimenta. E vós não valeis mais do que elas. Nós valemos muito mais do que as aves. Então, a nós, muito mais, ele vai prover as nossas necessidades. Então, ele deu esse exemplo e deu outro. tão lindo quanto este. Olhai para os lírios do campo. Como crescem. Eles não trabalham, não fiam. Contudo, vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Não tem. E ele não trabalha e nem fia. E a roupa dele está lá. Então, Jesus coloca essas duas situações para ilustrar como a nossa preocupação não deve estar no amanhã. É hoje. Porque hoje eu tenho que cuidar do meu crescimento. Amanhã, eu não sei se eu tenho tempo. e eu vou precisar disso. Foi para isso que nós viemos aqui. Não é? Então, nós não temos que preocupar porque as aves não se preocupam e as plantas também não. Mas aí nós podemos pensar o seguinte. Se Jesus nos traz esse ensinamento, então é para a gente ficar à toa. inoperante. Eu não preciso fazer nada. Ele vai me dar o que comer, o que vestir e o que beber. Mas ele não fala isso. E muitas passagens do Evangelho nos dão a certeza de que o ensinamento dele não é para que fiquemos inoperantes. em João o Evangelista capítulo 15 versículo 16 olha o que Jesus disse e vos designei para que vades e dois frutos e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedis diz ao Pai em meu nome ele vos considerar. então ele mandou a gente ir e dar fruto. Para ir e dar fruto e para esse fruto permanecer nós vamos ter que trabalhar de diversas formas para a manutenção da nossa vida física seja um trabalho intelectual seja um trabalho abraçal isso vai nos dar o sustento de hoje então ele mandou a gente ir então nós precisamos sair e ir ele mandou a gente ficar parado então nós temos que buscar a forma da gente produzir bons frutos porque esses permanecem e ajudam muita gente porque na terra nós todos temos um papel importante os animais as plantas os homens todo mundo tem então as aves lá do céu elas não semeiam nem ceifam mas elas buscam o alimento elas tem que sair para buscar ela tem que trabalhar para isso ela tem que trabalhar para fazer o ninho para receber os filhos ela tem que cuidar ela não fica inativa esperando que Deus ponha no bico ela vai buscar não é e mais do que isso o mais importante ainda é que elas disseminam a semente dos frutos que comem em todos os lugares então nós vamos ter sempre árvores flores e frutos que alimentam a elas e alimentam a todos nós então ela é útil ela dá fruto não é? e esse fruto permanece porque é sempre bom para todo mundo as plantas também ela está lá e ela não fia para poder se vestir nem trabalha para isso naturalmente ela tem uma veste belíssima que nós não temos perfeita o que ela tem que fazer para isso? ela tem que buscar no solo o alimento que ela retira através da água que ela retira dos solos com a raiz e ali ela busca todos os nutrientes necessários para a contenção da vida dela e para ela dar as flores e os frutos que o pai espera delas então ela traz para nós as flores que embelezam a casa que nós estamos residindo nesta encarnação e não tem moradia mais bonita do que essa quem reconhece ela é perfeita Deus organizou o planeta perfeito para nós dele da natureza nós podemos retirar tudo então os homens também têm eles o trabalho que eles têm que fazer o que nós temos que fazer nós precisamos conhecer compreender os ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática essa é a nossa obrigação é o trabalho que nós devemos fazer além daquele que nos mantém vivos no mundo nós precisamos desse trabalho e mais do que isto o mais importante nós temos que ser discípulos dedicados e agentes transformadores para isso ele nos deu inteligência então com a minha inteligência e com o meu trabalho eu vou buscar o meu crescimento mas não pode ficar só para mim porque aí ele me fortifica eu tenho que ao mesmo tempo que cuidar para que eu tenha cuidar para que o outro também tenha isso nos ajuda a desfazer do nosso egoísmo que busca sempre para nós é para nós para a nossa família para os nossos amigos tudo meu quando ele falou que o maior mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas e o que complementa esse amar ao próximo como a mim mesma então eu tenho que aprender a me amar e quando eu me amo eu me cuido e busco o meu crescimento espiritual porque este corpo vai ficar aqui ele me serve nessa encarnação em outras eu terei outro corpo mais necessários para as provas daquela época daquela oportunidade então esse agente transformador ele tem que ser o agente transformador dele mesmo do outro e do planeta investir no bem estar nosso do outro o que a ciência faz bem através das pesquisas que trazem para nós sempre o desenvolvimento e trazem para nós sempre uma vida melhor então nós temos que a gente transformadoria não quer que a gente fique parado nós temos que dar fruto ele falou para a gente ir e dar fruto e fruto que permaneça não pode ser qualquer um não é e ele continuou ele reafirma o que ele falou lá atrás ele reafirma quase com as mesmas palavras portanto não vos inquieteis dizendo o que havíamos de comer ou o que havíamos de beber ou com o que nos havíamos de vestir e ele termina porque o vosso Pai Celestial sabe o que precisai de tudo isso então para que eu tenho que fazer o que me compete a nós espíritos imortais numa caminhada evolutiva é isso que eu tenho que preocupar com aquilo que eu vou vestir com o meu bebê ele cuida não é? porque ele sabe de tudo que nós precisamos ele vai prover e prover bem ele vai prover e prover bem ele termina a falar o seguinte não precisa se preocupar vocês tem que buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas então para que? a preocupação nossa tem que ser essa da aquisição daquilo que é importante para nós como espíritos imortais o resto é com ele ele falou que se a gente cuidasse disso todas essas coisas aquelas com as quais nós preocupamos vos serão acrescentadas não é maravilhoso o que ele fala para a gente? é maravilhoso o ensinamento e é bonito é lindo nos alimenta a alma a nossa fé aqui passou um slide quando estava passando aquelas apresentações das mensagens falou assim a fé é uma luz que eu não vejo mas que me ilumina não sei se alguém de vocês estava aqui e viu a fé é uma luz que me ilumina eu não vejo mas ela me ilumina ela existe e a confiança em Deus me dá as condições de deixar o amanhã na mão dele eu vou preocupar com outras coisas e aí eu fui buscar no Emmanuel e na Joana de Ângeles umas coisinhas muito importantes que elas clareiam para nós tudo isso que a gente falou sobre o que nós refletimos na noite de hoje ele fala assim o Emmanuel no turbilhão das tarefas de cada dia que é aquela que nós estamos buscando a nossa sobrevivência na terra naquele turbilhão eu tenho que me lembrar do seguinte ele disse eu sou o caminho a verdade e a vida não posso esquecer daquilo lá ele é o caminho então nós precisamos do trabalho para a nossa sobrevivência mas nós não podemos esquecer que quem é o caminho é a verdade dele o Emmanuel segue nas tentações de autoridade e poder de fortuna e inteligência que são coisas que nós gostamos bem delas nós precisamos lembrar de que ele disse ninguém ganha a paz senão por mim eu não ensinei nada dessas coisas ele quer dizer nem poder nem inteligência nem fortuna ou autoridade isso tudo é passageiro o que é importante é a gente ir para o pai mas a gente só vai através dele então ele traz esse ensinamento para nós e essa clareza e ele continua tocados pelo frio da adversidade e da dor sobrecarregados dos trabalhos do mundo mesmo assim ele nos diz e nós temos que ouvir quem quer encontrar o reino de Deus tome a sua cruz e siga-me o reino de Deus que não é um lugar geográfico mas ele é construído dentro de nós então nós temos as adversidades as dores e os sofrimentos da vida diária da nossa vida aqui da nossa vida material nós temos tudo isso mas tudo isso nós temos que encarar com possibilidades nossas de crescimento é a escola que nós estamos nos ensinando são os resgates que nós temos que fazer de vidas passadas então nós temos que seguir com ele com essa cruz porque enxergando Jesus lá na frente seguindo Jesus essa cruz fica mais leve todas as nossas adversidades e dores poderão ser enfrentadas porque nós estamos levando ele ali nós não estamos sozinhos e aí a Júlia de Ângeles complementa embora Jesus naquela hora que ele falou do reino de Deus se referisse às esferas espirituais quando ele falou do reino o seu reino também eram as paisagens e regiões do sentimento olha também como é que ela traz uma coisa bonita para nós o que Jesus falava não era só a vida futura mas era as paisagens da região nosso sentimento onde se pudesse estabelecer as bases da fraternidade e que o amor nos unisse todos como indivíduos todos os indivíduos como irmãos que foi o que ele veio nos ensinar também que todos nós somos irmãos filhos do mesmo pai todos os irmãos dele governador do planeta todos os irmãos dele do nosso mestre do nosso irmão mais velho mais experiente o que quer nos trazer o ensinamento para que a gente fique mais próximo dele e aí o Kardec coloca o último versículo não vos inquieteis pois depois de tudo que ele falou não vos inquieteis pois pelo dia de amanhã porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo basta a cada dia o seu mal eu não preciso viver o de hoje o de ontem então vamos levando isso aqui nós não precisamos inquietar no dia de amanhã vamos cuidar do hoje e que Jesus possa nos abençoar nos dar força e coragem para que nós possamos botar a mão na massa e continuar com mais força ainda a construção do reino do reino dentro de nós uma boa noite para todos obrigada tchau 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 tchau